Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né, você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né, já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo. Obrigado, né, por vir antes de qualquer coisa. É um prazer ter você aqui. E curtindo comigo conteúdos como este de The Witcher 3 Wild Hunt, agora na nova versão. Eu tô pra lá de empolgado, tô trazendo bastante coisa. E agradeço, né, vocês que estão aqui comigo, mesmo já conhecendo o game de cabo a rabo. E sejam muito bem-vindos todos que estão começando a jogar o game agora. E, neste vídeo, eu quero mostrar pra vocês um farm que vai ajudar não só quem tá começando, como também quem já está avançado no game, né. Talvez você que tá começando não saiba, mas você que já é veterano, sabe que osso de monstro é um item de criação pra lá de essencial dentro do game. Você precisa de osso de monstro pra construir diversas peças de armadura e, se eu não me engano, algumas armas também. Então, pra você ter esse item de criação a rodo, eu vou mostrar pra vocês o melhor farm que existe, na minha opinião, pra você pegar esse item, tá? Como falei, isso aí vai ajudar qualquer um, independente do seu nível, se tá começando agora ou não, vai ajudar com certeza, porque é um item que você precisa muito no game, tá bom? Conta com o seu like já no início do vídeo, ajuda muito. Compartilhe o conteúdo com quem você acha que possa gostar desse tema. Pô, tem alguém começando a jogar The Witcher agora, pega esse vídeo, manda pra ele, pra ela, ajuda lá. E é isso que você acaba também ajudando o canal, tá bom? Avalie a possibilidade, por fim, de se tornar um membro ativo no canal, tá? A gente tem vários benefícios para os membros aqui, inclusive um grupo onde você troca ideia comigo, tira suas dúvidas. A galera que tá lá é animal, tá? Aliás, um beijo pro grupo de membros, vocês são bravos pra caramba. E ano que vem tem mais novidades pros membros aí, cara. A gente vai começar a fazer lives exclusivas, uma vez por semana ou mais, só pros membros e tal. Cara, é legal pra caramba. Vem, faça parte, vai ser um prazer. E desde já, muito obrigado por nos ajudar a manter, né, esse trabalho em pé. Pessoal, então vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu estou no primeiro mapa do jogo, Pomar Branco, é onde você começa o game, tá vendo aqui, ó? Em Pomar Branco. Então, já tá no comecinho, você pode usar de boa. Ó, eu estou aqui na Vila Saqueada. Logo que a gente começa o game, a gente desce por aqui, né, ó. Pá. Tem vários cadáveres pendurados, pá, nas árvores, enfim. O lugar que a gente precisa ir é aqui. Na verdade, o lugar que a gente precisa ir é aqui, ó. Beleza? É aqui. Mas eu vou seguir a estrada, porque aqui eu acho que tem um ponto de viagem rápida que depois você pode usar. Mas, ó, é bem nesse lugar que tá o que eu vou te mostrar, tá? Na verdade, né, já posso falar. Ali existe um ninho de carniçais. Olha aí, um ninho de carniçais. Carniçais, eles dropam, né, dentre várias coisas, um item que chama medula. Medula de carniçal. E essa medula você pode desmontar nos ferreiros pra obter o osso de monstro. Então, a gente tem aqui um farm infinito de medula, na verdade. Que desmontando, a gente tem o osso de monstro. Então, aqui a gente tem uma viagem rápida mesmo, ó. Mas o lugar onde eu quero ir, ó, é aqui. Ó, tá vendo eles ali embaixo, ó? Ó, daqui já dá pra ver os caboclos, ó. É esses bichinhos bonitos aqui, ó. E, ó, ó o ninho deles ali, ó. Tá vendo? Esse ninho, ele dá respawn eterno. Sabe aquele... A gente fala bug, mas o jogo inteiro é assim, tá ligado? Muitos ninhos do game, você consegue fazer o respawn meditando. E esse é mais um deles. E nele você pega a medula, saca só. Ó. 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 Eles são bem fraquinhos, cara. Nível 2, ó. Beleza? Já foi. Primeiro, deixa eu pegar aqui o que tem neles. Mas o que... Ó. O que nos interessa é o ninho. Então, vamos lá. Vamos detonar o ninho. Ganha 20 de experiência. Tá aqui. Medula óssea de carniçal atroz. É esse cara que nos interessa, tá? Você pode pegar tudo o que você quiser aqui. Importante citar que você precisa deixar pelo menos um item pra que o farm funcione. Então, eu vou pegar a medula, eu vou pegar o anel, eu vou pegar a pedra, eu vou pegar a garra de monstro e eu vou deixar o sangue de carniçal. Você pode deixar o que você quiser, tá bom? Mas deixe pelo menos um. Depois disso, a gente vai dar uma afastada aqui e vamos meditar. Eu vou meditar 5 dias. Ah, Calil, não tem problema. Não funciona. Pode fazer com menos dias que dá certo. Beleza, galera. Eu faço 5 dias, tá? Você pode testar 2, 3, ir lá e ver. Não tem problema nenhum, tá bom? Eu faço 5 dias. Então, estamos aqui na nossa terceira meditação. Terceiro dia, na verdade, né? Quinto dia. Ó, voltando lá, o ninho já vai estar destruído, não vai ter carniçal nenhum, mas você vai poder farmar de novo os itens, incluindo a medula óssea de carniçal atroce. Então, vamos lá pegar tudo de novo, beleza? Só pra tirar tema, vamos meditar um dia só pra ver? Só um dia. Se não funcionar, aí vocês fazem mesmo aí 5 dias, que é batata. Vocês viram que rola, né? Ó, meditei só um dia. Vamos ver se rola. Não, tá vendo? Então, tem que meditar aí um bom tempo. Galera, é... Seguinte. Deixa eu já fazer de novo. Porque depois, eu quero testar algo com vocês, tá? Quando vocês forem sair do lugar, tenta pelo menos deixar todos os itens lá de novo, sem pegar. Que é uma maneira de talvez você sair da região, voltar e tenha tudo lá pra você recomeçar a fazer o farm, tá? A gente vai testar esse lance também agora aqui, de ir pra bem longe e voltar e ver qual é o resultado, tá bom? Vamos lá. 3 dias. Importante você ter bastante álcool rest, tá? Que gasta quando você faz esse tipo de coisa aqui. Beleza. Meditamos 5 dias. Vamos lá. Tá tudo aqui de novo. Eu não vou nem mexer agora, não vou nem pegar. Beleza? Não vou nem pegar. Deixa ele aí do jeito que tá. E a gente vai pra bem longe. Vamos tentar vender esse item, porque agora eu vou mostrar pra quem é novo no game, esse lance que eu tava falando de desmontar. Como que essa peça que a gente pegou, essa medula vai se transformar no item que eu falei, né? No osso de monstro. Eu vou pra qualquer lugar, mano. Não importa, tá? Pode ir pra qualquer lugar. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vamos aqui mesmo em Velen, vai. Eu vou aqui no Puleiro do Corvo, ó. Tá muito longe ali do lugar. Vamos... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Ó, aqui na Praça do Hierarca. Que esse aqui eu acho que dá pro... Pro cara... Putz, eu acho que não dá, mano. Porque esse aqui é dono de loja, não é ferreiro. Eu acho que ele não desmonta. Mas vamos lá testar, vai. Vamos lá testar. Bike desmonta. Eu realmente não me lembro. Vamos ver. É, eu acho que ele faz sim, mano. Ó, vamos lá. Ó, você vem aqui. Tá vendo? Desmontar. E aqui no desmontar... Você vem aqui em Outros e vai lá no final. Os itens de monstros ficam lá no final. Ó, tá aqui. Então vamos lá. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Medula Óssea de Carnissal Atroz. Tá vendo aqui? Olha ali do lado. Ali do lado, pessoal, do lado direito, você vê o que você consegue extrair desmontando a medula. Então eu vou conseguir osso de monstro e sangue de monstro. Então, ó, eu vou desmontar. Tem um preço pra isso. Você paga. Desmontou e olha lá. Nove osso de monstro. Nove sangue de monstro. Aí, quando eu for criar algum item que vai exigir de mim isso aqui, ó. Por exemplo, a armadura urcídia. Armadura urcídia é um item que exige osso de monstro. Deixa eu ver. Ó, as botas felinas. Exige osso de monstro. E assim por diante, tá? Então, ó, você já aprendeu como farmar, como desmontar. E agora o que a gente precisa saber? Se voltando lá, aquele ninho ainda vai estar permanente com aqueles itens pra gente poder pegar. Por que eu tô fazendo isso, galera? Porque existem bastante ninho que a gente pode farmar, só que a gente tem que farmar o máximo que a gente puder, estando ali perto dele. Tá ligado? Se a gente sair e voltar de novo, sair da região e voltar, ele morre o farm. Então, vamos dar uma olhada se esse ninho também é um caso assim, tá bom? Então, ó, a gente saiu. Vamos lá. O ninho já vai estar lá destruído e tal. Ó, já era. Tá vendo, ó? Você não aparece mais a opção pra pilhar. Tá vendo? Então, ó, o que você vai fazer? Aquilo que eu falei. Você vai pegar, vai chegar aqui, vai pegar todos os itens, deixar o último, ficar meditando, volta, medita, volta, medita, volta. Faz isso, cara. Até você ter uma quantidade suficiente que você fale pra você mesmo. Cara, isso aqui tá bom. Eu não vou precisar mais que, sei lá, 300, 400 medula, tá ligado? Chegou no número que você queria, mano, já era, tá suave, tá tranquilo, tá de boa. Você pode ir lá desmontar, que daí o farm, ele vai deixar de funcionar depois que você sair da região, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que com isso eu ajude pessoas que estão começando a jogar agora, não só no finalzinho de 2022, ou mais lá na frente também, pessoas que hão de conhecer o game. Esse game é atemporal, então esse tipo de dica acaba sendo também. Obrigado pelo carinho, pela força, um beijo no seu coração, até a próxima. Tchau, tchau.